Sob a proteção de Santa Quitéria, padroeira da cidade, o município de Joaquim Pires, região norte do Piauí, vive momentos de comemoração com a atual gestão administrativa. A cidade possui um povo acolhedor e locais que agradam aos visitantes. Nossa equipe de reportagem visitou a zona rural de Joaquim Pires, onde vive boa parte dos habitantes. Aqui, a população foi beneficiada em diversas áreas. Uma delas é o abastecimento de água, que está sendo ampliado com a construção de novos reservatórios. Dá, largar roupa, dar água aos bichos, dá, comer comida. A água dentro de casa é bem melhor? Ora, com certeza. Estamos na Vila Buriti, região da zona rural aqui do município de Joaquim Pires. Antes, essa estrada ficava difícil da comunidade se locomover até a zona urbana da cidade. Hoje em dia, até para se locomover para outras localidades, como o município de Esperantina, essa estrada hoje é usada e tem sido um dos grandes investimentos aqui na zona rural da cidade, pela gestão do município. O resultado já pode ser sentido por quem mora no local, como o comerciante Zé Nelson, que já teve até melhorias nas vendas. Depois que foi feita essa estrada aqui, aqui teve muito trânsito, viu? Aí melhorou mais para a gente. O que vende aqui? A gente que vende, a gente compra, a gente vende, né? Melhora. E melhora, sim. Parte dessas obras são convenhadas com o governo federal e outra parte são investimentos de recursos próprios do município. A maior parte com recursos próprios, né? Nós sempre, a prefeitura está sempre em parceria, né? Mas a maior parte é recurso próprio. No assentamento Vila Souvenir, uma UBS, Unidade Básica de Saúde, está prontinha para ser inaugurada e deve atender cerca de 150 famílias. Vai ser bom porque vai ter médico aqui direto, coisa que nunca é pertinho de casa e é vinda da gente ir para a cidade, porque nem todo mundo tem um transporte para ir, né? E sendo aqui? E sendo aqui, até caminhando a gente vem. Na educação, essa escola da zona rural, a unidade escolar Narciso de Carvalho, foi entregue recentemente à comunidade Barro Vermelho, totalmente dentro do padrão MEC e atende cerca de 100 alunos no ensino infantil e ensino fundamental. Na zona urbana, a unidade escolar Raimundo José Monteiro recebeu, além da reforma, um sistema de climatização com ar-condicionado. A gente busca, com certeza, qualificar cada dia mais o nosso quadro de professor. Temos qualificação através do PNAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa, que é um programa do governo federal que vem sendo feito a qualificação constantemente. Nós temos o nosso quadro de professores, 90% dele com curso superior e até especialização. E o município se esforça e vem pagando um salário acima do piso nacional. A prefeita de Joaquim Pires, Regina Ramos, tem buscado, da melhor forma, fazer uma administração clara e objetiva. Hoje nós temos bastante comunidade já com abastecimento de água, melhor dizendo, quase fechando a zona rural com abastecimento de água. E recuperação de estrada a gente vem fazendo constantemente, principalmente no período verão, que a gente sabe que o município tem uma área de extensão muito grande, 729 mil quilômetros quadrados, nós temos aqui a nossa área do município. E por conta disso a gente tem um problema grande em estar sempre recuperando essas estradas, para que a viabilidade dessas pessoas, acesso à cidade, tenha um acesso maior, com a oportunidade de trafegar em uma estrada boa.